Música Recepcionados na Vila Olímpica em Pyeongchang e foi revelado quem vai ser o porta-bandeira da cerimônia de abertura. Agora vamos falar de futebol. Então teve clássico em São Paulo e o Palmeiras segue imbatível. Cinco vitórias em cinco jogos. Ontem derrotou o Santos. Vamos ver como é que foi então. E foram definidos os semifinalistas da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do campeonato carioca. O Flamengo está classificado. O governo ainda não tem a quantidade de votos suficiente para aprovar a reforma da Previdência, que é a prioridade na Câmara dos Deputados. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS, vai entregar hoje ao governo algumas sugestões de mudanças no texto. São mudanças com o objetivo de conseguir mais votos. Ontem ele se encontrou com o presidente Michel Temer. A ideia é a seguinte, chegar a um texto que atenda os servidores públicos que entraram no governo antes de 2003. Segundo Arthur Maia, uma das mudanças é uma regra de transição diferente para esses servidores.